Novas viaturas para a Polícia Militar da Bahia PMBA. É pessoal, é isso mesmo. O governador Jerônimo Rodrigues, em cerimônia, entregou mais de 90 viaturas na cerimônia que teve nessa quarta-feira. 27 viaturas semi-semi-blindadas. Entre elas a GM, Blazer, um monte de viatura boa. O que tem a ver isso aí? Vocês que vão entrar agora na PMBA, já vão chegar, já vão chegar. Essas viaturas, essas 90s aí, já tem viaturas novas. Não é mais aquelas viaturas sucateadas que tinha, aquelas azulzinhas e tal, todas sucateadas, não. Já essas novas de co-bege, aí tá com camuflada. Vocês estão no grau, no chuchu, beleza. E aí chegou mais essas novas, sendo que 27 é semi-blindadas, pessoal. E aí, 27 semi-blindadas, você chegando, fazendo seu curso de formação, for patrulhar na rua, em umas viaturas dessas aí, novas, ó, parabéns. Parabéns, boa iniciativa, aí, muito boa iniciativa desse governo aí, de Jerônimo Rodrigues, tá bom? Parabéns. E aproveite bastante aí, fosse honra, jogue duro, 27, 90 viaturas, novas viaturas aí pra Polícia Militar da Bahia. Tamo junto, uma informação quente aí, mano. E aí, vamos lá.